Direto da Redação Já está comigo aqui ao vivo, Cláudia Freitas, aqui do Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, a entregadora de Viana e Maria de Souza, que foi agredida no domingo de Páscoa pela ex-jogadora de vôlei e nutricionista Sandra Matias, se entregou ontem à polícia. Havia um mandado de prisão contra ela por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Laranjal Paulista, que fica no interior de São Paulo. Esse mandado era do ano de 2017. Viviana chegou logo cedo à Delegacia da Gávea, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, acompanhada do filho, de amigos e da advogada. Ela prestou depoimento no caso de Sandra Matias e também se entregou à polícia para poder cumprir essa pena que estava pendente. A advogada da entregadora afirmou que Viviane já havia passado por custódia em São Paulo e achava que esse problema já estivesse resolvido. A advogada disse que Viviane ficou surpresa ao saber do mandado de prisão pendente e garantiu que a sua cliente é inocente e a acusação é injusta. A defesa da entregadora está tentando revogar a sua prisão e que a pena possa ser cumprida aqui no Rio de Janeiro, onde reside o filho da entregadora. Nós vamos conversar agora, Roberto, com o William Oliveira. Ele é diretor de Direitos Humanos e Segurança da Federação das Favelas e diretor de Articulação e Mediação da Associação de Moradores da Rocinha. Ele acompanhou a Viviane nos últimos dias, esteve ao lado dela ontem, no momento em que ela foi prestar depoimento no caso da Sandra Matias e também se entregar à polícia. William, bom dia. Bom dia, Claudinha. Tudo bom, querida? Tudo bem, William. William havia se mandado de prisão contra a Viviane. Ela disse que não sabia sobre essa pendência com a justiça e também num período conturbado para ela, em que ela passou por essa agressão contra ela e interferida pela ex-jogadora de vôlei, Sandra Matias. Como que a Viviane reagiu a tudo isso? Como é que está hoje a Viviane? Então, bom dia a todos. Bom dia a Claudinha. A Viviane, ela sempre foi uma pessoa que sempre teve uma vivência na Rocinha durante os últimos sete anos. Uma pessoa que trabalhava aqui, tanto que quando ela sofreu a fatalidade dessa situação de violência e discriminação, que, na verdade, foi só a violência que foi discriminada, porque a própria mulher que a violentou não reconhecia ela como mulher, independente da questão sexual que ela escolheu para viver. Não podemos viver uma vida e discriminar a pessoa pela opção sexual de vida que ela faz. Então, a Viviane, quando nos procurou, através da Priscila, que é líder do LGBT aqui da Rocinha, para a gente ajudar ela, a gente estava ajudando na questão de moradia, porque ela tinha uma moradia, pegada, e precisando de um apoio. E aí, no fim do dia, na sexta-feira, conversando com a foto, tomamos ciente desse mandato de prisão. É uma questão... Isso, há sete... Há sete anos, William, Há sete anos que ela está aí na Rocinha, né? Nesse período, nesses sete anos, em momento nenhum, ela recebeu nenhuma notificação da Justiça, dizendo que havia essa pendência judicial. Nada ainda. Nada. Nenhum momento foi comunicada, né? E para todos nós, e para ela foi uma grande surpresa. Mas, ao longo do que isso, eu acho que a Viviane, que sofreu todas essas situações, de violência, de discriminação, né? De exclusão, né? Porque, pô, quando a gente se aproximou, ela estava num estado psicológico muito difícil. A doutora tem até um laudo, levamos ela na UPA para falar com um psiquiatra, né? Porque a situação que ela estava querendo se matar, né? Enfim, tivemos que passar esse fim de semana bem próximo, né? Não só do filho, mas também dela. Então, a gente criou um grupo de pessoas ali para poder acompanhar. E, às vezes, eu falando, parece até sensacionalismo, mas não é. Porque o que acontece? Quando tomamos ciência desse mandato, nós conversamos com ela lá, na associação, e deixamos ela bem à vontade se ela queria seguir a vida dela da forma que estava ou ela queria, ou o que ela iria decidir. Ela optou por se entregar, né? Tanto que a comunicação com a delegacia foi só após a decisão dela realmente de se entregar. Então, a questão do prazo de segunda-feira foi para ela estar melhor psicologicamente. Então, houve um acompanhamento no fim de semana de pessoas mais próximas, né? Do filho, porque eles não têm familiares por aqui. Mas, toda essa situação que a Viviane viveu, né? Deixou ela muito abalada. E aí, com a informação dessa situação e que ela teve um fato que a doutora ainda não me explicou, porque depois dessa correria toda, né? Para poder preparar a apresentação dela, para cuidar dela psicologicamente, e ela hoje ficou de conversar comigo. Mas é um mandato de prisão de São Paulo, né? De um... Não sei qual foi o procedimento, mas também não é o que está em questão. O que está em questão é que você vê uma... Você está vendo uma foto que está passando aí? Você vê o estado da pessoa psicologicamente abalada. Inclusive, hoje, foi divulgado um novo vídeo, né? Eu não sei quem passou esse vídeo, mas se você vê uma matéria que hoje sai, você vê a Sandra correndo dois minutos e meio atrás dela e a Viviane correndo, né? Se afastando. Ela indo atrás, pegou a moto dela para tentar jogar no chão. Então, assim, é uma pessoa que também... É uma pessoa que realmente estava ali querendo agredir alguém de verdade, né? Ela não estava brincando. E, assim, e se as pessoas revidam, talvez nós nem estaríamos aqui tendo esse diálogo. Talvez ela, por morar em São Conrado, em um bairro nobre, e ter uma influência maior, ela se tornaria vítima dessa situação, mesmo sendo culpada. E aí, ontem, acompanhamos a apresentação da Viviane, a 15ª DP, né? Ela prestou depoimento durante umas quatro horas, né? Você vê que, pela imagem, ela sai muito abalada, depois que ela tem a ciência da vó de prisão, né? Que é uma praste da delegacia que tem que ser feita. E o filho dela também ainda se encontra muito abalado. Hoje, inclusive, marcamos para conversar com ele. E estamos acompanhando essa situação de perto, né? O que a gente, hoje, trabalha é para que uma situação não venha querer desqualificar a outra, né? Porque ela está na roça ciência o tempo inteiro. Eu lembro de dois anos atrás, antes da pandemia, ela estava desempregada. Eu lembro que ela carregava material na entrada da Ruma 1, né? E depois, agora, essa situação, ela trabalhando num aplicativo. Então, todo dia, eu passava ali, eu passo todos os dias ali para a área que eu trafego e todo dia eu vi ela ali com o Max, né? Todos os dias estavam ali trabalhando. Então, ela foi agredida no seu local de trabalho. Ela foi agredida em um momento que ela estava exercendo o seu direito de cidadão, né? E naquele momento... E ali na saída, William, da delegacia, a advogada dela, inclusive, deixou muito claro para os jornalistas que uma situação não tem nada a ver com a outra. ela estava indo realmente se entregar, mas que isso não interferia de forma alguma na questão da agressão. Ou seja, que a agressão, ela foi prestar depoimento, né? Contra as agressões sofridas pela Sandra Matias e que as investigações, elas seguem o seu curso normal que é de entender o que aconteceu ali em relação à agressão à Sandra Matias, né? E, naturalmente, também esse outro caso em relação ao mandado de prisão dela que estava ainda em aberto desde o ano de 2017 nessa cidade interior de São Paulo. Hoje nós vamos estar, daqui a pouco eu vou estar na associação com a diretoria e nós já estamos preparando uma documentação, né? para que a gente possa mandar, né? Para o judiciário de São Paulo, né? De bom comportamento, bom caráter. A gente está fazendo aqui uma declaração das instituições aqui locais e reconhece, né? Algumas pessoas que conheci a Viviane participam de instituições. Então, estamos pegando carta dessas instituições dizendo que a gente realmente acompanhava ela sempre ali trabalhando e não fazendo nada de errado. É uma forma que a gente tem, né? De poder fazer justiça, né? Eu acho que um passado de uma pessoa não pode inibir o presente que ela vive, né? E, assim, por ser uma mulher que é lésbica, foi muito criminalizada, esquecida, né? E, assim, e isso não pode ser uma situação de criminalização nos dias de hoje, né? num século de hoje, né? Eu mesmo sou evangélico e em nenhum momento eu a discriminei. Fui lá amparar, fui lá ajudar. Então, assim, a gente está discutindo aqui cor, sexo, religião. Estamos discutindo uma pessoa que psicologicamente estava totalmente abalada, uma pessoa que precisava de ajuda, né? E que existia uma pendência judicial do passado que não inibe o que ela viveu hoje. Eu falei para ela, Viviane, você até quer dizer a Deus porque você viveu uma injustiça e acabou no momento que você está rodeado de amigos, de pessoas que querem te ajudar, uma pendência do passado que talvez, se você estiver sozinha, você não conseguiria resolver. Então, eu acho que as coisas no momento deveriam acontecer. Tá certo, William. Muito obrigada pela sua entrevista, por trazer aqui essas notícias em relação ao caso da Viviane da Sandra Matins. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.